A ministra Ana Moser compareceu à Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados para apresentar o plano de trabalho do Ministério do Esporte e programas da pasta para os próximos quatro anos. Além da lei de incentivo ao esporte por meio de renúncia fiscal, a ministra disse que o programa Bolsa Atleta conta atualmente com mais de 6 mil bolsistas e 8 mil inscritos aguardam a concessão do benefício. A ideia da ministra é levar esporte para todos e que não basta incentivar os esportes de alto rendimento, mas tirar o país do sedentarismo e da exclusão social por meio de atividades esportivas integradas. Um país que é muito sedentário, pouco ativo. Então é uma cultura que nós não temos em larga escala disseminada na nossa sociedade. A parte da cultura do futebol, que é a grande cultura esportiva que nós temos disseminada em larga escala no país, as outras dimensões do esporte e expressões do esporte, cabe uma ação intencional do poder público, uma ação intersetorial. Se relaciona com a educação, se relaciona com a saúde, se relaciona com a assistência social, com a segurança pública, com a cultura. O maior campeão não é somente o atleta olímpico, mas é aquele que saiu da exclusão social, que pelo esporte consegue uma bolsa. Temas transversais, como a participação de atletas transexuais nas competições foram discutidos durante a audiência com a ministra do esporte. Como a gente poderia fazer para equilibrar isso, transformar, colocar uma nova categoria nos esportes, em todos os esportes, ou incluir de vez os transgêneros no esporte feminino? Cada federação tem a sua maneira de lidar com a questão e os seus indicadores, seus parâmetros, que são desenhadas, baseadas em questões científicas e experiência que vem acontecendo. Isso é um processo, isso está em processo de construção dessas políticas, dessas diretrizes, desses indicadores, do que regulamenta as diferentes modalidades. Outros temas polêmicos do debate foram a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, o reconhecimento de jogos eletrônicos como atividades esportivas, além da regulamentação e taxação das apostas feitas pela internet. Já tem muitas investigações de vários clubes de terceira divisão que fazem um acordo do resultado para beneficiar as apostas. Mas o Ministério vai ter esse olhar de que as apostas esportivas serem tributadas é uma situação. Agora a outra é a questão de fiscalizar. Monitoramento disso, acompanhamento para manter a integridade, manter a lisura da disputa esportiva e a questão da tributação. E aí, no caso, é nossa expectativa participar, receber recursos dessa tributação para o nosso Fundo Nacional de Esporte. Com um orçamento de apenas 900 milhões de reais para este ano, Ana Mousa disse que espera o apoio dos deputados para o direcionamento de recursos para os programas do esporte através de emendas parlamentares. A gente conta, né, quer dizer, ampliar o recurso do esporte, a gente conta sempre com a participação dessa casa, tanto em termos de orçamento, quanto emendas, quanto esforços conjuntos que se possam criar. Tenha nessa comissão aqui a disposição para brigar, principalmente pelo aumento do orçamento citado aqui, de 0,05% do nosso orçamento como nação, em países da Europa chegando a 0,5%. O que você está fazendo um